Eu dificilmente uso esse programa para tratar de assuntos pessoais. Aqui a gente prioriza o jornalismo. Esse programa não engana ninguém. Eu não engano ninguém. Eu tenho posição sobre tudo na minha vida. Tudo. Você me segue, você lê o blog do BG, ou você acompanha esse programa, se você quiser. Aqui é um programa de jornalismo e de opinião. Eu tenho lado, eu tenho cara, eu tenho opinião, eu tenho posicionamento. Já errei muito. Erro. Passo longe de ser perfeito. Passo longe de ser unanimidade. Não cheguei aqui fazendo errado. Eu cheguei aqui fazendo certo. Eu cheguei aqui com humanização. Me colocando no lugar das pessoas. Dia primeiro, agora, eu completo dez anos de blog do BG. 105 milhões de acessos. 105 milhões de acessos. O blog do BG teve, em janeiro e fevereiro, 4 milhões e 200 mil acessos, em janeiro e fevereiro. A gente foi acessado, eu estou falando do blog do BG na internet. A gente foi acessado por 600 mil pessoas, nesses dois meses. O blog do BG, em 2020, ele foi acessado nos 167 municípios do estado do Rio Grande do Novo. Eu sei. E eu tenho que repetir. Tivemos erros. Temos erros. Precisamos, às vezes, de uma chacoalhada de amigos como o João, como o Walter, como o Pedro. Da minha família. Precisamos, às vezes, de um freio. A gente passa longe de ser dono da verdade. Mas eu não chegaria aqui. Eu não iria completar seis anos de rádio agora, dia 12 de abril, eu e a Amandinha aqui junto, minha produtora, se eu não fizesse um jornalismo sério. Se eu fosse um propagador de fake news, se eu não tivesse caráter, se eu fosse um sujeito ruim, eu não teria chegado aqui. Eu não conseguiria enganar tanta gente por tanto tempo. Eu não teria, e me desculpem, eu não teria virado referência na internet do Rio Grande do Norte. Eu não teria virado estudo propagado pelo Brasil afora como um case de notícias através do WhatsApp. O primeiro canal do Brasil que criou notícias em WhatsApp. No dia 16 de outubro de 2014. Eu não teria tido a oportunidade e a confiança de Haroldo Azevedo de abrir as portas da Rádio Cidade para mim em abril de 2015 e inovar, criar um jornalismo no horário de almoço, onde todos diziam que não daria certo. E hoje é líder de audiência em todos os horários de programa de todas as raízes do Rio Grande do Norte. eu não teria chegado aqui e tão longe se eu não fosse sério no que eu faço. Sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, o jornal Folha de São Paulo, eu passo aqui para Pedro, passo aqui para Walter, passo aqui para João, publicou uma matéria. Após isenção de impostos federais, 18 estados e o Distrito Federal aumentam ICMS sobre diesel. está aqui a matéria. No sábado, no sábado, às 8h e 7h da manhã, o jornal Valor Econômico publica praticamente a mesma matéria que a Folha publicou. No sábado, às 9h e 30h da manhã, a Folha Press, agência que o blog do BG é associado para ter o conteúdo exclusivo da Folha de São Paulo e poder usar e reproduzir nesse estado, disponibilizou na plataforma essa mesma matéria. Após isenção de impostos pelo governo federal, 18 estados e o Distrito Federal aumentam ICMS sobre diesel. Eu preciso dizer que a Folha de São Paulo tem o editorial forte contra a presidência da República, contra o governo Bolsonaro. Eu preciso dizer a vocês também que o valor econômico, o jornal, site e portal financeiro mais respeitado da América Latina, a Folha de São Paulo e a Folha Press fazem parte dos veículos de comunicação que criaram uma agência para combater o fake news. esses três veículos fazem parte dessa associação para combater o fake news. Às dez e pouco da manhã, meu funcionário, Rodrigo Freire, eu não sei se vocês sabem, o blog do BG emprega quatro jornalistas, quatro, paga melhor do que vários veículos grandes aqui desse estado. Me passou essa pauta e eu disse, pode publicar. Destaque no título que o Rio Grande do Norte está entre esses estados. e o título do blog do BG dessa matéria é a seguinte, após isenção de impostos federais, Rio Grande do Norte e mais 17 estados, além do Distrito Federal, aumentam ICMS sobre o diesel. Você sabe o que tem de fake news aqui? Você sabe o que tem de mentira aqui? Zero. Zero. E eu vou mostrar que não tem mentira nenhuma. Eu não disse no meu título que o Rio Grande do Norte aumentou a alíquota de ICMS. Eu disse no meu título que o Rio Grande do Norte junto com outros 17 estados e o Distrito Federal estava aumentando ICMS. e mais, matéria assinada e reproduzida da Folha Prece, citando a fonte da Folha de São Paulo. Pois bem, passou. Eu só pego de surpresa uma ação covarde, baixa, do governo do Estado em publicar nas suas redes governo este que a secretária de comunicação tem meu respeito tem minha admiração. Foi elogiada várias vezes aqui nessa bancada. Mesmo quando desci o cacete na comunicação. Governo esse que eu lutei, mesmo não tendo, mesmo dizendo que não queria, mesmo dizendo que não quero um real de verba pública no meu blog. E a secretária está viva para confirmar que eu sou doido. É o ponto de ter dito ao secretário da Prefeitura do Natal e à secretária de comunicação do governo do Estado que não botem verba no meu blog. Eu não quero anúncio público. Diz-se aos dois, estão vivos para confirmar. O governo este, que mesmo tendo toda essa comunicação, todo esse acesso à secretária de comunicação, publicou nas suas redes sociais que o blog do BG publicou fake news. Não só publicou, não. Está lá até hoje. Não só publicou e deixou até hoje, não. Permitiu, mesmo depois eu falando com a secretária que aquilo não era certo, inclusive dizendo que fiz uma postagem com a posição do governo dizendo que não teve aumento da alíquota, sem nem precisar de nota para isto. Permitiu que os comentários no perfil do governo se inflamassem contra mim e essa ação desencadeou mesmo com todo esse tempo, mesmo vivendo nessa selva todo esse tempo, mesmo tendo hoje as costas largas e aguentando cacete que eu aguento. Pode vir que eu aguento cacete. eu fui pego de surpresa com o que essa ação do governo do Estado deliberou em relação ao meu perfil no Instagram. Se tem fake news, foi a postagem que fizeram contra mim e pelo canal de respeito que existia, jamais era para ter chegado a esse ponto. Jamais. Amplificou-se, começaram a invadir o meu perfil no Instagram do blog do BG. Instagram este, que já vinha sendo de uma forma antidemocrática da plataforma, tolido. Tolido. O Instagram, sem avisar, sem informar, já tinha pagado três conteúdos nossos nos últimos quarenta dias, todos relacionados a postagem de Ivermectina. Todos. Não publiquei nenhuma mentira. Nenhuma. Todo mundo aqui sabe minha posição a favor do medicamento. Eu não abrigo ninguém. Eu não digo que o remédio salva. Eu digo que você toma se acreditar nos seus remédios, nos seus médicos que passam esse medicamento. Eu acredito. Nos meus eu tomo. Eu não sou irresponsável. Eu tenho pavor negacionista. Eu tenho pavor a essa ideologia burra que estamos vivendo. Eu passo longe de extremismo. Mas, essa postagem do governo do Estado inflamou uma série de pessoas a irem no perfil meu do Instagram e começaram a campanha nos próprios comentários que tinham que derrubar o bloco do BG. Que tinham derrubar o Instagram do bloco do BG. Comentários ao nível de que esse demônio tem que se lascar. Esse pilantra, esse picareta, esse cafajeste, essa escória, esse fascista, esse vendido, esse de quem pagar mais, esse que não tem a maior vida de ninguém, esse ogro, os filhos dele tem que pagar, demônio que participa de complô. Ele fez parte do complô que condenou o ex-presidente Lula. Vamos denunciar, vamos derrubar. E minha funcionária, rapaz, quando veio me avisar, às quinze e poucos, às seis horas, eu disse, tire e printa imediatamente e bloqueei quando a gente virou, Valter. Tinha derrubado o perfil. Tinha denunciado tanto o perfil que o Instagram, o Instagram, de forma sacana, tirou o meu perfil do ar. Qual foi o crime que eu cometi? O jornalismo, o João é professor, se eu tivesse errado, era só uma errata. Eu faria, enfim, sem precisar. Mas derrubaram o Instagram. Eu não posso acusar que teve ação orquestrada para me derrubar, não. O que eu posso dizer é que, por contrato que eu tenho com vários clientes, eu criei um Instagram imediato que já está com 20 mil seguidores em dois dias e, assim que eu criei esse perfil novo, Valter, Pedro, João, Nélio, uma série de perfis invadiram de novo o Instagram novo. Sendo que, dessa vez, eu fui ver. Dessa vez, eu vi o conteúdo. Dessa vez, eu dei prints. E, dessa vez, eu tive a inteligência com minha funcionária de ir bloqueando, senão, tinham me derrubado de novo. São 242 perfis bloqueados até hoje. 79 fakes que não têm seguidores, nem têm postagens e têm até fotos repetidas. E pasmem, e pasmem, 150 ligados ou alunos da UFRN aos movimentos LGBT, a Lula Livre, a grupos antifascistas, fora Bolsonaro e até a favor do aborto. o meu crime para essas pessoas é do meu comportamento, é eu ser conservador, me chamar de fascista. Será que quem me chama de fascista sabe o que foi o fascismo e quem foi Mussolini? ou diz isso como uma reverberação para causar, para lacrar? Eu sou contra o aborto. Isso é crime? Eu não posso ter meus posicionamentos respeitados como de respeito de todo mundo? Eu ser conservador é crime? quando alguém ouviu uma opinião minha aqui contra LGBT? Pelo contrário, sempre foi aberto aqui o programa, já tivemos discussões importantes, pautas importantes aqui. Que mundo é esse? Onde você respeita e não é respeitado pelos seus comportamentos? Isso era um motivo de me derrubarem? Porque o governo do Estado botou lá que eu sou propagador de fake news, porque eu publiquei fake news? Os jagunços virtuais, os perseguidores virtuais, caí de vez, já imaginou se isso vira moda? Que democracia é essa que só vale para essa turma? Que democracia é essa que tem que prevalecer o que eles querem? Meus amigos, vocês não estão condenados ou não a seguir o blog do IBGE? Vocês não estão condenados a me escutar não? Você tem o poder de se livrar de mim? Mas não carrega esse peso de querer me prejudicar? Isso só vai atrapalhar a sua vida. E precisamos refletir. Precisamos refletir. O que mais me perguntaram? Você tem algum problema com o governo do Estado? Zero. Zero. Com o Fatma, com o Guia, com ninguém. Zero. Pelo contrário, tem excelentes secretários do governo, excelentes pessoas que eu tenho acesso. mas esse radicalismo mudou de uns dias para cá. E tem algumas coincidências que eu não tenho como desassociar. Primeiro, a entrevista da médica aqui, doutora Roberta. Quando a gente postou no Instagram, foi uma avalanche de detonação em mim e na doutora. depois a participação do vice-governador aqui e no outro dia meu comentário. E agora essa situação da fake news. Esse assunto eu supero hoje. Eu supero hoje. Eu não vou sair carregando pautas negativas, chateações e rancor. Doutor Cristiano Barros está entrando na justiça para a gente reaver o nosso perfil do Instagram porque eu não cometei nenhum crime. vamos também pedir a quebra assim como o deputado Kelpyslinho conseguiu ano passado nós vamos também pedir a quebra dos comentaristas do sigilo porque nós não podemos permitir que isso vira um constante gente. Nem para mim nem para vocês. Que a liberdade de imprensa que o contraditório e que o Rio Grande do Norte tenha mais maturidade tenha mais clareza para que a gente não veja essa cena se repetir e que eu não precise estar falando aqui mais sobre isso. Quero agradecer a tantas ligações a tantas postagens nas redes sociais de muitos amigos que eu não tenho como agradecer individualmente a muitas mensagens que eu recebi e a todo esse apoio eu saio maior a estratégia foi equivocada eu saio maior mas eu não quero ficar maior nessa forma não muito obrigado a todos vocês de verdade vou continuar errando vou continuar acertando vou continuar tentando acertar sempre errarei ainda se Deus quiser cada vez menos mas vou continuar fazendo aquilo que eu acho que é certo e que eu sei que a maioria e que o bem vai vencer Bruno eu não desejo me alongar porque você já foi completamente fiel na sua análise sobre o episódio eu gostaria só de registrar a minha preocupação novamente eu vou usar esse termo nós vivemos dois tipos de obscurantismo o primeiro já nos mostrou as sequelas que pagamos há séculos e agora estamos praticando um outro eu estou falando da Santa Inquisição quando milhares de pessoas proporcionalmente eu não posso dizer porque a época a população mundial era muito menor mas foram queimadas vivas inclusive como Santa Joana d'Arc porque professavam uma fé e agora eu vejo uma nova inquisição não religiosa mas cibernética e ideológica mas que também faz arder nas fogueiras das redes sociais nos tribunais sumários de inquisição das redes sociais pelo uso indevido de robôs sabe de grupelhos que não permitem não aceitam o contraditório a sua a sua ideia o seu pensamento eu posso discordar e combatê-lo agora o que eu não posso é agredir o que eu não posso é não permitir porque se a gente fala de democracia um dos pilares base da democracia é o respeito às normas vigentes é o respeito às leis vigentes e a lei me dá o livre-arbítrio de expressar meu pensamento desde que eu não esteja cometendo nenhuma ilicitude nenhum crime contra a honra contra a pessoa contra a vida humana então essa preocupação gostaria de deixar registrada porque hoje nós temos um instrumento que ele é viu ele é sabe deformador que é a velocidade que minhas redes sociais às vezes acabam com reputações olha eu bato muito aqui nesse programa eu falo muito de responsabilidade social do jornalista o jornalista tem uma responsabilidade social muito maior acho inclusive Walter coloca bem quando fala de inquisição que rodou de 1600 a 1670 mais ou menos no mundo agora o que você sofreu BG nada mais é do que o efeito do que também a gente combate aqui que são os extremistas os extremismos os excessos o jogo de fly-flu ABC e América que não merecem nem esse tipo de analogia que eu faço mas que coloca porque na verdade e eu acho que nós sabe me coloco também enquanto agente de mídia este programa nós temos responsabilidade e participação nisso também na hora que a gente começa a dar crédito e dar às vezes voz e abre espaços para situações então assim infelizmente isso a gente está vivenciando é lamentável que isso aconteça eu acho que até porque acho que eu posso podem me dizer que você é tudo que eu lhe conheço bem mas sei que você não propaga simplesmente fake news acho que poderia a nível de campo estratégico isso poderia ter sido conduzido de outra forma agora é fruto desse extremismo é fruto de um momento que isso não faz bem não vai fazer bem ao país isso não é de hoje isso começa de 2016 para cá a gente não pode crescer e aí cada vez mais eu me lembro de Humberto Eco quando fala que a idiotização proporcionada pelas redes sociais é algo enorme a gente tem hoje um bando de idiotas mesmo posicionando essa que é a verdade e agora você citou muito bem umas situações e veja que o modus operandi é o mesmo então assim não existe lado sabe para quem quer denegrir para quem quer posicionar o modus operandi dos extremos seja de direita de esquerda contra A ou B é o mesmo esse tribunal inquisitório que se evitou então assim eu acho que tudo passa pelo respeito e aí diante de tudo isso existe um lado que é importante me lembrou uma frase de Luther King que ocasionalmente eu estava lendo outra coisa quando ele dizia que o que mais preocupa não é o grito dos violentos nem dos corruptos nem dos desonestos nem dos sem ética o que mais preocupa é o silêncio dos bons e infelizmente enquanto os bons estão silenciosos nós estamos permitindo que todos esses gritantes provoquem exatamente essa celeuma e esse desencontro e desinformação é lamentável que a gente esteja vivendo esse momento eu só quero dizer meus amigos aqueles do jornalismo que gostam ou que não gostam de mim que não tenho medo de postar nada não se o preço for seja os jagunços de esquerda ou de direita invadir seu perfil e derrubar o seu Instagram que seja mas não tenho medo não o que foi de blogueiro me ligando passando mensagem para mim e agora esse rapaz continua você só não publica mentira mas continua não tem medo por causa disso não já imaginou se isso vira comum aqui no Estado agora desagradar e a galera invadir e derrubar Bruno que rede social é essa que democracia é essa aqui o Youtube o Whatsapp o Instagram o Facebook estão fazendo no Brasil e no mundo um algoritmo pois é isso que eu ia lhe dizer entregar uma democracia um algoritmo é tão danoso não é à toa que na Austrália na França em diversos países já existe um movimento aí tentando fazer uma nova proteção com relação a essa hegemonia das grandes redes que são não por coincidência com o SED nos Estados Unidos mas Bruno não deixa de ser um simbolismo que essa essa confusão toda que você passou essa tristeza que você passou nesse final de semana esteja a menos de 15 dias de você completar 10 anos aí de trajetória no blog um blog que eu tive o prazer de vir nascer e vi como é que você conduziu vi seus erros vi seu aprendizado vi principalmente principalmente a sua humildade em saber reconhecer na hora do erro eu acho que foi o seu grande alicerce até hoje e pelo que eu vi vai continuar sendo mas eu queria só já se falou muito aqui na parte doutrinária da coisa mas eu queria fazer um comentário que eu achei interessante eu fiz uma postagem fazendo a defesa fiz uma postagem pessoal no meu perfil pessoal defendendo defendendo o blog defendendo a sua honra interessante que muita gente foi no meu perfil eu não tenho muitos seguidores eu devo ter 5 mil seguidores muita gente foi no meu perfil João Walter atacar Bruno atacar a minha defesa uma defesa pessoal eu não postei não sai da minha empresa eu não postei na minha pessoal era uma coisa minha e eu tive o cuidado a paciência eu estava com o tempo de responder de um por um eu tive o cuidado de responder e o que mais me chamou a atenção Bruno o que mais me chamou a atenção é que a grande maioria não sabia do que se tratava o assunto eu tive o cuidado de dizer você leu a notícia teve um que eu disse amigo se informa ele disse você não tem o direito de mandar eu me informar eu fiz eu estou pedindo você se informar com relação ao esse é o verdadeiro gado ao ICMS porque isso foi decidido em cima isso é uma decisão tributária então Bruno só para concluir as pessoas estão hoje em dia numa pilha que você falou da inquisição que elas sequer sequer se informam sobre o que elas estão criticando teve gente que veio lhe criticar que eu disse amigo você leu você teve o cuidado apenas de ler para a gente poder quando eu vi que o cara não tinha o direito eu me desculpe eu não vou perder meu tempo com você você não leu eu não me desculpe